Com o primeiro saque na quadra de novo, Felipe Meligeni na pressão num 15 e 40, salvou dois breakpoints. E agora ajuda o Brasil a fechar, a levantar esse primeiro set. Ele teve dificuldade de fazer o contato com a bola, inclusive, né? Grande, grande devolução de Kevin Kravitz com isso. Com 7 a 4 agora nesse tie-break, a Alemanha acaba de empatar o jogo. Teremos um terceiro set para o Brasil, a Alemanha na dupla. E no voleio de Team Pitz, juntamente com Kevin Kravitz, os alemães vencem o jogo de dupla. Um jogaço, a Alemanha vence o time do Brasil de Bruno e Felipe Meligeni.